Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre alguns mecanismos no caso especificamente a gente vai estar falando sobre o manômetro falando um pouco sobre o que é o manômetro é interessante entender o seguinte, que o manômetro é um instrumento então nesse caso ele é utilizado para medir algo e especificamente para medir justamente pressão então sistemas que possuem variáveis de pressão é importante justamente o uso do manômetro para que venham a verificar a pressão específica naquele ponto ali o qual o manômetro está sendo utilizado ou naquele ponto ou naquela linha então nesse caso o objetivo dele é justamente medir a pressão dos fluidos contidos nesse caso especificamente fechados para que se tenha a condição de pressão então é interessante essa característica de ser um sistema fechado existem basicamente dois tipos de manômetros os de líquidos e os de gases as características de funcionamento são similares mas dependendo do tipo sendo de gás ou de líquido ele tem algumas características internas que acabam alterando mas o princípio de funcionamento é bem similar se a gente for analisar muitos dos elementos que são empregados para medição de pressão leva como base o que? a pressão atmosférica como nível de referência então toma justamente como base diferença entre pressão real ou absoluta com base na pressão atmosférica então nesse caso a gente tem justamente o valor da pressão manométrica então nesse caso caracterizando o nome específico é justamente o manômetro e a questão do que diz respeito ao uso dele ele tem justamente como característica qual tipo de pressão ou a condição de pressão que ele vai estar sendo utilizado porque os manômetros eles têm uma variação também útil então se eu utilizar um manômetro com a característica para sistemas de pressão baixa para utilizar em um sistema de pressão alta eu não vou ter efetividade no uso do mesmo então é importante ficar atento com as faixas de pressão que vão ser utilizadas justamente para serem medidos aquela pressão específica tá bom? existem vários tipos de manômetro a gente vai estar falando sobre esses tipos de manômetro cada um especificamente mas o objetivo é justamente falar dele nesse momento de forma ampla tá bom? não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeos novos valeu!